Você percebe que está precisando de recompensas rápidas para se sentir bem? Você está usando a dopamina de forma errada. A dopamina é a molécula do prazer. O que a gente pode entender disso? Eu não sabia quase nada sobre dopamina há um ano e meio, dois anos atrás. Pouca coisa. Mas então foram surgindo os livros e chamando a atenção sobre o assunto. O que eu vou falar aqui nesse vídeo é um apanhado bem rápido do que eu venho estudando esse tempo sobre a dopamina. E por quê? Porque estudar o que é a dopamina e como ela funciona nos ajuda a entender quem somos nós. A dopamina é frequentemente chamada de, apelidada de, a molécula do prazer. Ela é um neurotransmissor que desempenha um papel importantíssimo em diversas funções específicas, influenciando o nosso comportamento, claro, nossas emoções e até nossas decisões. Mas a dopamina é muito mais complexa do que apenas estar associada ao prazer imediato. Ela é responsável pela motivação, pelo aprendizado e pelo sistema de recompensas que se juntam à maneira como percebemos e interagimos com o mundo. Nos últimos anos, especialmente com o crescimento do uso de dispositivos digitais, o entendimento do papel da dopamina melhorou muito. Hoje, os estudiosos apontam que estamos em uma sociedade cada vez mais dependente de estímulos. Estímulos rápidos e recompensas imediatas, impulsionadas por uma explosão de dopamina. Mas como exatamente a dopamina age no cérebro? O que torna os seres humanos tão dependentes dessa dopamina? E como nós podemos usar a dopamina de forma positiva e saudável? Isso eu acho que é o mais importante aqui. A gente sabe que a dopamina, então, tem um papel importantíssimo em diversas funções, incluindo sistema de recompensas e prazer. A dopamina é frequentemente associada ao prazer. Mas a sua principal função é motivar o comportamento. A dopamina é liberada quando nós fazemos algo que nosso cérebro considera benéfico para a sobrevivência. Como comer, interagir socialmente, claro, ou ter relações sexuais. Então, ela cria uma sensação de prazer e ainda reforça o comportamento, motivação e foco. A dopamina é o que nos motiva a agir. Ela nos ajuda a manter o foco nas tarefas, mesmo que não sejam prazerosas. Porque estamos em busca de uma recompensa futura. Além de controlar a motivação e o prazer, a dopamina também desempenha um papel crítico no planejamento e na antecipação de eventos. Quando pensamos em algo que desejamos alcançar, é a dopamina que mantém a gente no caminho para atingir esse objetivo. Olha como é importante. Ela também é responsável por muitos dos comportamentos que levam à dependência. Isso acontece porque a dopamina cria um ciclo de recompensas que pode, em excesso, se tornar prejudicial. Vamos ver como isso acontece. A dependência de substâncias, por exemplo, drogas e até o álcool, agem diretamente no sistema dopaminérgico, aumentando a liberação desse neurotransmissor. Isso cria o que uma sensação intensa de prazer com o tempo, o cérebro se adapta e precisa de doses cada vez maiores para obter o mesmo efeito, resultando em dependência. O problema é esse, o cérebro, que é cada vez mais. Você perde o controle da própria vida. E nos contextos digitais? Sim. Em um contexto mais moderno, o uso excessivo de dispositivos digitais, especialmente as redes sociais e aplicativos, que foram criados para captar a nossa atenção. Isso também estimula a liberação de dopamina. Cada curtida, cada comentário ou notificação que a gente recebe em nossos celulares provoca uma pequena explosão de dopamina. Cria, então, um ciclo de busca por mais interações. Esse ciclo viciante faz com que você, muitas pessoas, fiquem constantemente verificando os seus telefones. Essas pessoas estão buscando gratificações rápidas, ou seja, dopamina. A alimentação também é uma fonte poderosa de liberação de dopamina, como você deve estar percebendo agora. Alimentos que a gente conhece muito bem, ricos em açúcar, em gordura, por exemplo, provoca um aumento imediato nos níveis de dopamina. É por isso que muitas pessoas recorrem a esses tipos de comida como uma forma de lidar com o estresse ou como recompensa até. O que acontece? Perda de controle da própria vida. O problema é que quanto mais nos expomos a essas explosões de dopamina, seja por meio de drogas, de tecnologia ou alimentação, mais difícil se torna manter um equilíbrio saudável. O cérebro começa a exigir mais e mais e mais, mais estímulos para liberar a mesma quantidade de dopamina. E o ciclo de dependência se intensifica, foge do controle. Na sociedade moderna, nós vivemos em um ambiente saturado de estímulos que direta ou indiretamente provocam uma liberação de dopamina, como você já viu. Desde o momento em que acordamos e começamos a olhar os nossos celulares, até as propagandas que nos incentivam a consumir produtos específicos, consumir, estamos cercados por oportunidades de gratificação rápida. Gratificação na hora. E o pior é que acabamos nos acostumando. E aí, perda de controle. As redes sociais são um exemplo clássico disso. A busca por curtidas, compartilhamentos e comentários, como eu já disse, se cria esse ciclo de validação e gratificação. Nem preciso falar disso, né? A gente sabe muito bem. Cada vez que alguém interage com o nosso conteúdo, nós recebemos uma pequena descarga, uma dose dessa dopamina, que reforça o nosso comportamento. Para custar mais e mais. Isso pode ser prejudicial. Por quê? Simplesmente porque podemos transformar nossos relacionamentos com a tecnologia em algo compulsivo. Porque nos viciamos na busca por pequenos pipos de prazer. Mas por que isso é tão ruim? Ao longo do tempo, esse prazer imediato, ele se sobrepõe ao nosso bem-estar emocional. Esse é o problema. Então a gente já entendeu que o consumo também é um reflexo da nossa dependência da dopamina. Comprar um produto novo ou receber algo que desejamos também ativa o sistema de recompensas. No entanto, como já entendemos, esse prazer é temporário. Estamos em busca da próxima compra, criando um ciclo vicioso de consumo. Passamos um mês comprando, 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 e a gente nem entende bem por quê. Agora você já sabe. Pequenos picos de dopamina. Opa! Uma camisa nova? Estou me sentindo bem. O vício não é comprar uma camisa nova, mas naquela dose de dopamina. Desculpa te contar essa verdade. Já entendemos tudo, mas dá pra usar a dopamina de forma positiva? Embora seja fácil cair nas armadilhas do excesso de dopamina, também é possível sim usar esse neurotransmissor a nosso favor. Sim, aqui a gente vai ver algumas estratégias pra usar a dopamina de uma forma mais positiva. Primeiro, você pode estabelecer metas de longo prazo. Uma maneira eficaz de usar a dopamina de forma positiva é ter metas de longo prazo em vez de buscar recompensas instantâneas. Estabeleça as metas maiores que exijam esforços contínuos. A dopamina pode ser liberada não apenas quando alcançamos a meta, mas também durante o processo, na medida em que nos aproximamos dela. Não é tão difícil quanto parece. Resumindo, não tenha uma meta pra amanhã, mas para o mês que vem, talvez. Por exemplo, se você deseja aprender uma nova habilidade, o simples ato de praticar diariamente libera a dopamina, criando uma sensação de realização e prazer durante o percurso, não apenas no resultado final. Segundo, praticar algum tipo de meditação. Gente, quando nós praticamos um ato simples de meditação, que seja prestar atenção durante cinco minutos na sua respiração. Pronto. Treinamos nossa mente para nos concentrarmos no momento presente, em vez de ficar buscando constantemente novas gratificações. Isso pode ajudar a reduzir o desejo por estímulos constantes e aumentar a satisfação com as pequenas coisas da vida. Terceiro, crie recompensas saudáveis. Outra maneira de usar a dopamina de forma positiva é criar recompensas saudáveis para si mesmo. Em vez de recorrer à alimentação, redes sociais ou compras como forma de prazer, busque atividades que ofereçam recompensas mais sustentáveis e equilibradas. O exercício físico, por exemplo, é uma excelente maneira de liberar a dopamina de forma natural e saudável. A prática regular de exercícios aumenta os níveis de dopamina se aprovado e promove uma sensação de bem-estar. Mais uma razão para fazer exercícios físicos. Para quem não quer exercícios físicos, pode ser também atividades como uma leitura, a meditação, eu já falei, algum hobby também pode surtir o mesmo efeito da meditação. Quarto, gerencia o uso das tecnologias. Voltamos a ela, o uso excessivo de tecnologia, especialmente as redes sociais, pode esgotar rapidamente os níveis de dopamina, criar um ciclo viciante. Uma maneira de reduzir esse efeito é limitar o tempo do uso das redes sociais e de outras formas de tecnologia. Te oferecem gratificações imediatas. Desliga as notificações, evita o uso de dispositivos durante certas horas do dia. Só isso, gente. Busca formas mais saudáveis de passar o tempo. São maneiras de diminuir o impacto negativo da dopamina digital. Essa é difícil, mas acho que é interessante pensar sobre isso, né? Cada vez mais. Quinto, desenvolvam uma relação saudável com prazer. A gente já entendeu que a dopamina é o neurotransmissor da busca. Ela nos motiva a buscar prazer e recompensas. Ela é importante. Sim, acho que para concluir aqui, deve ficar claro que precisamos equilibrar a dopamina, ou seja, procurar por prazeres que liberem dopamina de forma menos agressiva. Um esporte, meditação, leitura, como já falei, quem sabe até cozinhar ou pintar, evitando aquele excesso de dopamina que vai levar à exaustão e, consequentemente, à perda do controle da própria vida. Conclusão, a dopamina é uma substância química poderosa. O seu impacto na nossa vida moderna é inegável. Embora ela esteja diretamente associada ao prazer e à motivação, ela também pode ser a fonte de muitos comportamentos dependentes, especialmente na nossa sociedade, que valoriza gratificação instantânea. Podemos entender como a dopamina funciona e, ao adotar práticas mais saudáveis, podemos usar esse neurotransmissor para cultivar comportamentos que nos impulsionam na direção de uma vida equilibrada e gratificante. Em vez de nos tornarmos reféns da busca incessante por pequenas explosões de prazer, podemos nos concentrar em metas significativas. Praticar exercícios físicos, desenvolver outros hábitos que promovam recompensas mais sustentáveis. Assim, nós vamos transformar a dopamina em uma aliada para o caminho do bem-estar e o autoconhecimento, que é o que a gente quer. Se você gostou desse vídeo, compartilha, dá o like e envia para alguém que você acha que está usando de forma errada a dopamina. Até o próximo!